O Métrica Topo 2022 já chegou! Conheça as novidades que acabaram de ser lançadas gratuitamente. Com a nova aba Agro, você poderá projetar, estender e cortar linhas de plantio utilizando o polígono do talhão como limite, além de gerar uma tabela de comprimentos e seu respectivo mapa temático. Agora será possível importar e exportar de uma única vez a lista dos proprietários de um projeto tipo ReURB. E falando em importação, o Métrica Topo permitirá que você importe arquivos PDF CAD. Outra nova ferramenta que trouxemos é a criação de um Zoom Detalhe com apenas dois cliques e na escala que você desejar. Já para projetos de loteamentos, a novidade é a geração automática de memoriais descritivos de áreas públicas, com diversos novos modelos disponíveis. Na aba Car, a geração de arquivos Shape evoluiu muito, permitindo agora a criação de vários atributos para o mesmo objeto, incluindo elevação. Também melhoramos a seleção de objetos, que agora ficou mais prática e eficiente com os recursos de seleção por laço e fence. E para você tirar suas dúvidas mais facilmente, criamos uma pesquisa rápida dentro do sistema. Basta digitar o assunto para encontrar videoaulas ou tutoriais. Tudo isso e muito mais já disponível no Métrica Topo.